Se alguém não estiver ouvindo, se alguém não estiver escutando, fale, está no bate-papo ou pode ligar o microfone. Então, gente, eu estou gravando aqui essa aula, porque caso ocorram problemas, né, para disponibilizar e vocês poderem ter acesso, tá? Então, essa resolução 453, ela, como eu já falei para vocês, complementa o que a gente já tem estudado até agora, tá? Então, aqui você vai ter o motivo, a razão através da qual essa resolução foi pensada e foi criada. E aí na lei, né, na íntegra, eles dão todo um histórico de como foi pensada a resolução, de por que ela foi pensada, com base em todas essas coisas, com base nos conselhos de saúde que já existiam, com base na nona, décima e décima primeira conferências nacionais de saúde, com base nas conferências estaduais, com base nessa lei que você já conhece, 8.080, com base na lei de 1.142, com base no decreto, a Andréa falou que não está conseguindo ouvir, Andréa. O resto do pessoal está conseguindo. Eu acredito que seja algum problema local mesmo. Tente entrar e sair, tenta entrar e sair de novo, sair e entrar para ver se dá certo. Modifique aí o seu dispositivo de saída, pode ser que não esteja configurado para o seu estéreo, do computador, do celular, tá certo? Porque o resto do pessoal está conseguindo me ouvir, então eu acho que deve ser algum probleminha, alguma configuração ou conexão com a internet. Ah, ela não está me ouvindo, né? E eu estou falando, ah, meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu ativar aqui o barco de papo. Ou... Espera aí. Andréa tente sair e entrar novamente. E os demais me ouvem. Problema seja local. Bom, gente, então com base em tudo isso que eu já falei para vocês, né? Gente, desculpa, tá? Porque eu fico tentando ver o que vocês estão dizendo. Então eu acabo... Considerando a experiência acumulada do controle social da saúde, né? E pela necessidade de aprimoramento do controle social da saúde, controle social que é entendido como participação popular dentro do sistema público de saúde, no âmbito das reiteradas demandas dos conselhos estaduais e municipais, referentes às propostas de composição, organização e funcionamento, conforme o parágrafo 5º, inciso 2º do artigo 1º da lei 8.142 que a gente viu, considerando a ampla discussão da resolução 333 de 92, considerando esses objetivos de fortalecer, consolidar, ampliar e acelerar o processo de controle social dos fundos por intermédio dos conselhos nacional, estadual e municipal, por intermédio das conferências e plenários do Conselho de Saúde e considerando a consagrada e efetiva participação da sociedade civil organizada dentro dos conselhos de saúde, considerando a lei complementar 141, considerando o decreto 6.508 que nós vamos estudar mais adiante, que regulamentam a lei orgânica da saúde, resolve-se aprovar as seguintes diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Então ele dá todo um contexto, um histórico, por meio do qual essa resolução foi pensada e ela foi criada. Então, em suma, para introduzir o assunto, Por que que essa resolução foi feita? Para aprimorar a experiência de controle social que já existia. Então, algo que precisava melhorar era a participação da comunidade, a participação social dentro dos fundos. E para melhorar ainda mais a participação popular, foi feita essa resolução. E essa resolução, ela trata especificamente sobre a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde, tá? Qual é o assunto principal da resolução 453? São os conselhos... Se alguém perguntar para você do que é que trata a resolução 453, na lata-se, a primeira coisa que você vai falar, O assunto principal, tem o principal, são os conselhos de saúde, ok? Mas sobre o que, prof? Os conselhos de saúde? Sobre a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento. Como é que os conselhos de saúde vão funcionar? Porque a resolução, a lei 8.142, ela fala sobre os conselhos, mas ela não explica exatamente como é que esse conselho vai se desenvolver, como é que ele vai se reunir, como é que ele vai trabalhar. Então, essas resoluções, esses decretos, portarias, elas surgem para esmiuçar, para explicar melhor aquilo que outro ornamento jurídico, que outra lei que já foi feita, não conseguiu explicar. Então, considerando os objetivos de fortalecer, de ampliar e acelerar o processo do controle social do SUIS, por intermédio dos conselhos nacional, estadual, municipal e das conferências de saúde e plenária de conselhos de saúde, resolve-se aprovar as seguintes diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento de que, gente? Dos conselhos de saúde, nas suas esferas correspondentes, sejam elas estadual, municipal ou federal. Então, a resolução 453, ela é dividida em cinco diretrizes, então ela tem cinco diretrizes que nós vamos explanar durante a aula. Então, a primeira diretriz fala da definição de conselho de saúde. Então, essa definição nós já falamos na nossa aula passada, que diz que o conselho de saúde é uma instância colegiada, ou seja, é um colégio onde existem deliberações, onde existe um grupo que vai discutir sobre determinados assuntos e esse grupo vai decidir sobre esse assunto, tá? Então, por isso ela é deliberativa, porque decisões são tomadas permanente, diferentemente da conferência que acontece de quatro em quatro anos, o conselho de saúde é permanente, ele deve se reunir no mínimo uma vez a um mês. E do sistema público de saúde, em cada esfera do governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competências fixadas na Lei nº 8.142. Dado o processo bem-sucedido de descentralização, né, descentralização e comando único, que é um dos princípios do SUS, esse princípio, né, junto com o princípio da participação popular, estimulou a criação de conselhos regionais, de conselhos locais, de conselhos distritais, de conselhos de distritos sanitários e especiais indígenas, tá? Então, além dos conselhos de saúde municipal, estadual e federal, existem outros conselhos de saúde perante a lei, podem existir, tá certo? Não tem obrigação de existir, mas eles podem existir. Quais são esses conselhos? Os conselhos regionais, que podem ser, por exemplo, uma região de saúde, por exemplo, a região da Borborema Potiguar, a região do Tairi, tá? Então, essa região, que tem Santa Cruz como município sede e outros municípios vizinhos, tá, eles podem formar um conselho que seja regional, um conselho da região do Tairi. Existem conselhos locais, existem conselhos distritais, incluindo os chamados conselhos de distritos sanitários e especiais indígenas. No Brasil, existem mais de 30 distritos sanitários e especiais indígenas, que inclusive estão lá no artigo 19 da lei 8080, tá? Sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Então, todos esses conselhos de saúde aqui, eles podem existir. E eles estão subordinados a quê? Aos conselhos de saúde na esfera correspondente. Então, esses conselhos de saúde, eles são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, ok? E a primeira diretriz também fala que o conselho de saúde e subsistema, os conselhos de saúde são considerados um subsistema da Seguridade Social, tá bom? Nós sabemos que o tripé da Seguridade Social é o quê? Saúde, Previdência e Assistência Social com base na aula de Constituição Federal que a gente viu, né? Tá lá no artigo 9.4, que fala sobre o tripé da Seguridade Social. O conselho de saúde, ele é considerado um subsistema da Seguridade Social. Então, se você ouvir esse termo, o conselho de saúde é um subsistema da Seguridade Social, isso está correto, ok? E aí, esses conselhos, eles atuam na formulação, na proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive no que é, gente? Nos aspectos econômicos e financeiros, tá? Então, da instituição e reformulação dos conselhos de saúde, com base na segunda diretriz. Muitas coisas que nós estamos falando agora, vocês já viram na aula passada. Então, eu vou passar rápido, tá? Algumas coisas eu vou pular, outras coisas eu vou dar uma pincelada, outras coisas eu vou explanar um pouco mais, que são coisas que a gente não viu ainda. Então, a segunda diretriz fala da instituição dos conselhos de saúde, que é estabelecida pela Lei nº 8.142. Vocês já conhecem a Constituição e na instituição e reformulação dos conselhos de saúde, o poder executivo, respeitando os princípios da democracia, quem é o poder executivo, gente? Os gestores, os prefeitos, os governadores, os presidentes, eles devem acolher as demandas da população aprovadas nas conferências de saúde, em consonância com a legislação. Não apenas nas conferências, mas também nos conselhos de saúde, tá? Então, o prefeito na esfera municipal, o governador na esfera estadual, o presidente da esfera nacional, deve acolher as demandas de quê? Da população, das suas diferentes formas e representações, da sociedade civil organizada. Então, eu coloquei essa imagem aqui para exemplificar que dentro da sociedade a gente tem vários tipos de pessoas, vários tipos de grupos, cada grupo de pessoas com necessidades distintas, com particularidades distintas, com idades distintas, com necessidades de saúde distintas. E o prefeito, ele deve acolher tudo aquilo que o conselho e que a conferência de saúde deliberar, aprovar, tá bom? Então, como é que se dá a organização dos conselhos de saúde? E aí, a gente já entra na terceira diretriz. A participação da sociedade organizada é garantida na legislação. Torna os conselhos de saúde uma instância privilegiada. Então, aqui a gente entra em funções. Qual é o papel dos conselhos de saúde? Eles vão atuar na proposição, na discussão, no acompanhamento, na deliberação, na avaliação e na fiscalização da implementação de política de saúde, ok? Então, agora, o Brasil, como eu já falei pra vocês, os municípios receberam uma verba pra combate ao coronavírus. Santa Cruz recebeu mais de um milhão de reais, eu acho que já está em quase um milhão e setecentos mil reais, que foi uma verba destinada pra o combate do coronavírus. Compra de materiais, compra de insumos, compra de EPIs, contratação temporária de profissionais. Então, a prefeitura, ela tem que prestar contas desse dinheiro, desse valor que foi destinado. E o Conselho de Saúde, ele tem o papel de propor, discutir, acompanhar, deliberar, avaliar e fiscalizar a política de saúde. Fiscalizar, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros. No dinheiro que o Ministério da Saúde está mandando pra esse determinado fim, ok? Então, o Ministério da Saúde, ele não executa. Quem executa é o executivo. Quem faz é o gestor. Só que ele sempre, no campo da teoria, vai discutir, avaliar, acompanhar, fiscalizar, ok? E aí, a terceira diretriz fala que a composição dos usuários, né, era o quê? Paritária. Eu falei muito sobre essa palavra na aula passada, eu acho que deve ter ficado na sua mente. Paritária, 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 paritária. Decore isso, lembra essa palavra paritária. A composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Então, a composição a gente já viu, né? Ela é formada por instituições e movimentos representativos de usuários, entidades representativas de trabalhadores na área da saúde, governo e entidades representativas de prestadores de serviços de saúde. A composição, ela é quadripartite, né? Então, você tem trabalhadores, governo, que representam a gestão, e os prestadores de serviços. E, além disso, os usuários. E aí, sendo o presidente do conselho eleito entre os membros do conselho em reunião plenária. Esse conselho, ele pode ter um presidente, e esse presidente, ele tem que ser o quê? Eleito pelo próprio conselho, ok? E aí, nos municípios que não existem entidades, instituições, movimentos organizados em número suficiente para compor o conselho, a eleição de representação será realizada no final municipal, promovida pelo conselho municipal. E aí, esse número de conselheiros, ele é definido e constituído em lei, não existe número mínimo, não existe número máximo. Então, o município, por exemplo, como Santa Cruz, tem um número X, que eu não sei quanto é, mas acho que deve ser uns 30 pessoas. Uma cidade do Porto, por exemplo, de Natal, de Parnamirim, uma cidade como São Paulo, tem seus conselhos. Mas, imagine só, são conselhos bem maiores, tá? Então, mantendo o que propôs todas essas resoluções aqui, as recomendações da décima e nona, décima e décima primeira Conferência Nacional de Saúde, As vagas são distribuídas dessa forma, que a gente já viu, 50% para usuários, 25% para trabalhadores de área de saúde, e os outros 25% para governo e para os prestadores de serviços, privados ou conveniados, ou sem fins lucrativos, tá? Pronto, alguém falou aqui do conselho, deixa eu ver aqui no bate-papo. Pronto, Patrícia falou aqui que são 24 conselheiros entre o titular e o suplente. Perfeito, já sabemos a quantidade de conselheiros que nós temos aqui em Santa Cruz. Eu só participei de uma reunião, faz tempo, eu não me lembrava. Então, a legislação não estabelece o número mínimo nem o número máximo, só que estabelece a proporção, tá? Eles devem ser proposicionados dessa forma. Então, a participação de órgãos, de entidades e movimentos sociais, que era como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito da atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas as seguintes representações. Então, na terceira diretriz, a gente tem as representações dos diferentes setores da sociedade civil organizada, que vão participar da composição do Conselho de Saúde. E quais são, gente? Quem é que pode participar? Associações de pessoas com patologias, tá? Como, por exemplo, um grupo de pessoas, um grupo de apoio aos autistas, uma instituição como a Aten, um grupo de apoio ao transplantado, grupo de apoio à criação com câncer, grupo de apoio das diversas doenças, doenças crônico-degenerativas, como o L, escrelose lateral miotrófina, ou como doenças sindrômicas, como a síndrome de Down. Todos esses grupos de patologias, eles podem, essas associações, podem participar dos conselhos. Associação de pessoas com deficiência física, com deficiência mental, com deficiência cognitiva, entidades indígenas, ok? Movimentos sociais e populares, como o movimento negro, o movimento LGBTQI+, tá? Todos esses movimentos da sociedade civil organizada podem participar. Movimentos organizados de mulheres em saúde, movimentos de defesa da mulher, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações, federações de trabalhadores, urbanos e rurais, tá? Todos eles podem participar dos conselhos. Entidades de defesa do consumidor, tá? Também as entidades de defesa do consumidor podem participar também. Por exemplo, o PROCON pode participar. Por que pode participar? Porque se tem alguma coisa, algum serviço, algum produto que está prejudicando a saúde da população, o PROCON pode atuar como uma forma de defender os direitos do consumidor. Organizações de moradores, né? Como aquelas associações de moradores, associações do bairro, né? Grupo de pescadores, grupo de rendeiras, que tem aí em comunidades praianas, tá? Então, além disso, entidades ambientalistas também podem participar. ONGs ambientalistas, organizações religiosas, as pastorais, as igrejas, grupos de jovens, também podem participar. Trabalhadores na área da saúde, como eu já falei, associações, confederações, de conselhos de profissões regulamentares, federações, sindicatos. Então, pode ter aí o sindicato dos dentígenos, sindicato dos enfermeiros, o estético de enfermagem, sindicato dos médicos. Todos eles podem ter uma representatividade dentro do conselho de saúde, tá? Comunidade científica, pesquisadores aqui, né? Aqui a gente tem influência muito contundente da Universidade Federal, aqui que tem a FACISA, né? Faculdade de Ciência de Saúde, traí. As entidades públicas de hospitais universitários, hospitais que são campos de estágio e de desenvolvimento, ok? Entidades patronais, que apadriam outros grupos. Entidades emprestadoras de serviço à saúde. E o governo, tá? O governo pode participar, entidades emprestadoras de serviço à saúde pode participar, entidades patronais, comunidades científicas, todos os exércitos, ok? Leiam e se familiarizem com cada uma delas. E aí essas entidades, movimentos e instituições eleitas, o Conselho de Saúde terão seus conselheiros indicados por escrito, conforme o processo estabelecido pelas respectivas entidades. Então vamos supor, se eu tenho o movimento Associação de Moradores, é todos os moradores que vão participar? Talvez não todos possam participar. Então a Associação de Moradores vai eleger de forma oficial uma pessoa que vai participar naquele conselho, ok? Recomenda-se, isso aqui é importante, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, no seu critério, que promovam a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas, tá gente? Então a cada eleição do conselho, recomenda-se a renovação, ou seja, a mudança, de pelo menos 30% das entidades representativas. Então se eu tenho 10 conselheiros que são representantes de usuários, pelo menos desses 10, no mínimo, deve haver o quê? Uma substituição de 3, de no mínimo 30% desse conselho para a nova gestão, devem o quê? Entrar pessoas novas. Então tem que haver essa renovação de no mínimo 30%. Quanto, gente? 30%. Não confunda a renovação dos membros das entidades representativas do conselho com a composição dos usuários, que é paritária. 50% é a composição paritária dos usuários. 30% é o percentual mínimo de renovação dos representantes, das entidades representativas que participam do conselho, tá certo? Então, a representação dos segmentos deve ser distinta ao torno em relação aos demais segmentos que contêm o conselho. Então, o profissional do cargo de direção de confiança do gestor do SUS, como, por exemplo, um administrador de um UBS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários nem dos trabalhadores, respectivamente. Ele não pode fazer as duas coisas. Ele vai ter que fazer um ou outro. A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do conselho, do conselheiro, deve ser avaliado. Então, se eu tenho um usuário, se eu tenho um trabalhador que pode comprometer de alguma forma, que pode trazer um viés de confusão, de origem metodológica, de origem política, não funcionamento do conselho, ele não deve participar. Então, a participação dos membros eleitos do poder legislativo, representação do poder judiciário do Ministério Público, como conselheiro, não é permitida, gente. Não pode, ok? Isso é importante. Poder legislativo, ou seja, quem elabora as leis, vereadores, na esfera municipal, na esfera federal, nós temos aí deputados federais, na esfera estadual, deputados estaduais, na esfera federal, senadores. Então, quem faz, quem elabora as leis, não pode participar do conselho, quem julga as leis, ou seja, representantes do poder judiciário, como juízes, desembargadores, promotores, e pessoas do Ministério Público, que são representantes da lei, do poder judiciário, eles não podem participar dos conselhos, eles não podem ser conselheiros. Eles podem até observar o fundamento do conselho, participar de reuniões, mas eles não podem ser eleitos conselheiros. Tá certo? Não podem. Essas esferas, poder legislativo, representação do poder judiciário do Ministério Público. Então, aqui, eu trouxe esse quadrozinho para depois vocês darem uma lida, porque às vezes as pessoas não sabem como diferenciar o executivo, do legislativo e do judiciário. Então, para clarear um pouco, eu trouxe essa tabelinha, depois vocês dão lá, quando vocês estiverem estudando, e eu observo. Mas, olha, o representante do poder executivo, na União, no Governo Federal, é o Presidente da República, nos Estados, o Governador, nos Municípios, o Prefeito, e os seus respectivos secretários. Então, quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Executivo Municipal. Então, o Conselho Estadual entra, vai junto com o Poder Executivo Municipal, e aí ele convoca uma Conferência Municipal de Saúde, e que vai ter como um dos seus objetivos criar o Conselho de Saúde. Então, vamos supor que uma cidade não tem Conselho de Saúde, Conselho Municipal. O Conselho Estadual vem, se comunica com o Prefeito, eles fazem uma Conferência Municipal, que tem como um dos objetivos criar o Conselho Municipal daquela cidade. Ok? Por meio de convocação oficial. Então, os membros do Conselho não podem ser remunerados, tá, gente? não podem ser remunerados, não podem envolver valor pecuniário, tá? Se eles forem pagos para fazer isso, e se isso for comprovado, é contra a lei, tá? Essa pessoa vai sofrer das sanções. Então, garanta a dispensa do trabalho, sem prejuízo ao Conselheiro. Então, o Conselheiro, ele tem uma justificativa que é dada pelo próprio Conselho por meio de uma declaração, no momento em que ele estiver participando do Conselho. então vamos supor que eu trabalho no OBS, eu sou odontólogo, né? Quando eu saio do meu OBS e vou para o Conselho, se eu sou Conselheiro, o Conselho vai me dar uma declaração para justificar a minha ausência no OBS. Então, ele não pode descontar do meu salário é garantido por lei. E aí, falando um pouco mais sobre a estrutura e funcionamento do Conselho de Saúde. Aí, sobre essa estrutura e funcionamento, a quarta diretriz, ela explica um pouco melhor, né? Que ele fala que nas três esferas do governo, esses conselhos têm autonomia administrativa, inclusive dotação orçamentária, autonomia financeira, organização da secretaria executiva, tá? com a necessária infraestrutura e apoio técnico. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal. O Conselho de Saúde contará com essa secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para esse cargo, para a função, para o suporte técnico, para o suporte administrativo. E aí, o Conselho de Saúde, ele mesmo decide, o regimento do Conselho é o próprio Conselho que define e o Conselho de Saúde também define sobre o seu orçamento, tá? O Conselho de Saúde é uma instância colegiada e permanente, então, por isso, o Conselho, ele deve se reunir no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário, tá? Tendo como base o seu regimento interno. Todo Conselho, ele deve ter uma pauta, as plenárias, as reuniões onde o Conselho deve ter uma pauta que devem ser enviadas aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. E as reuniões plenárias do Conselho de Saúde são abertas ao público e devem acontecer em espaços e horários que possibilitem o que? A participação da comunidade. Então, aqui na quarta diretriz, né? Conselho de Saúde diz por lá onde estudar sua mesa diretora, em plenário, respeitando a paridade expressa nessa resolução, aqui fala sobre as decisões que vão ser tomadas como quórum mínimo, né? Que é metade mais de um dos integrantes do Conselho. Aí ele diferencia o que é a maioria simples, o que é a maioria absoluta, o que é a maioria qualificada. Então, isso é necessário durante votações, durante deliberações, para saber a quantidade de membros de conselho, a quantidade de participantes total. Mas isso é a título de curiosidade, tá, gente? Isso dificilmente vai ser cobrado de vocês no concurso. Pelo menos eu nunca vi, né? Só se o examinador quiser realmente ser mal. E aí, qualquer alteração da organização do Conselho de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho de Saúde votado em reunião plenária com quórum qualificado, tá? Que foi o primeiro que eu falei. Metade mais um dos conselheiros que ali estão. A cada três meses, né, deverá constar nos itens da pauta, ou seja, trimestralmente teve a ver o pronunciamento do gestor na respectiva esfera do governo que vai fazer uma prestação de contas, um relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde. O plano de saúde são as metas de saúde. O plano de saúde, o nome já está dizendo, é o que você sente e o que você monta, né? Então, aquilo que foi pensado para a saúde naquele município, a agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação de recursos, as auditorias iniciadas e concluídas para saber se não estão havendo irregularidades, bem como a produção, tá? Tudo isso deve conter no pronunciamento do gestor que deve ser motivo de pauta de três em três meses, tá? Trimestralmente. E aí, os conselhos de saúde com a deveria do justificativo, eles poderão criar auditorias externas independentemente, independente sobre as contas e atividades do gestor do SUS. O conselho, ele pode criar uma auditoria externa? Pode. Para fiscalizar como o gestor está administrando os recursos que foram recebidos para um determinado fim, para uma determinada política de saúde. Ele tem que fiscalizar, tá? Então, por isso que, às vezes, os conselhos de saúde, na verdade, não funciona da forma que deveria funcionar, porque, às vezes, existem prefeitos que eles meio que escolhem quem é que vai participar do conselho de saúde. Isso é horrível. Por quê? Porque se eu escolho quem vai participar do conselho de saúde, o conselho de saúde não vai ter autonomia para fiscalizar aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu tenho um monte de pessoas que são pau-mandadas e que não vão estar nem aí se o prefeito fizer coisa errada ou se não fizer coisa errada, tá? Então, pela lei, os conselhos, eles podem criar essas auditorias externas para fiscalizar como o gestor está exercendo as suas atividades. E aí, o pleno do conselho deverá manifestar essa forma de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. E essas resoluções, o quê? Ou seja, aquele que foi decidido, aquele que foi batido o martelo ali naquela plenária do conselho, que foi definido pelo quórum mínimo, pelos conselheiros que ali estavam. Então, nós temos aí a obrigatoriedade de homologação pelo chefe do poder constituído em cada esfera do governo num prazo de 30 dias, dando-lhes publicidade oficial. Se o prazo passar, se não houver homologação, se não houver divulgação do diário oficial do município sobre o que foi definido e tudo mais, se o gestor não apresentar justificativo do porquê que ele não fez essa homologação, porquê que ele alterou, rejeitou, porquê que ele não fez isso, o conselho pode buscar validar as resoluções recorrendo à justiça e ao Ministério Público quando necessário. Tem 30 dias para homologar. Se não homologar, ele tem que dar uma justificativa porquê que não homologou. Se não der, o conselho pode recorrer à lei. para que possa ser feita essa homologação. Então, aqui na quinta diretriz, a gente tem apenas as competências definidas dos conselhos. Então, os conselhos nacionais, estaduais, municipais, do Distrito Federal, que tem competências definidas na lei, bem como as indicações adivindas das conferências de saúde, compete. Aí tem um monte de competência que eu não vou falar aqui na aula, você vai aí ler, tá? Como proceder à revisão periódica dos planos de saúde, deliberar a aprovação ou não do relatório de gestão, discutir e elaborar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde, elaborar regimento interno do conselho, acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio, contrato de direito público ou convênio, tá? Aprovar proposta orçamentária anual. Depois da Câmara de Vereadores, o órgão que tem mais poder dentro do município é o Conselho de Saúde, tá? E aí tem todas essas coisas aí, essas competências que eu não vou falar um por um porque senão eu vou passar muito tempo. Quando você pegar aí a sua aulinha que eu vou disponibilizar hoje ou amanhã em PDF e aí você vai pegar e vai ler isso aí, tá bom? Bom, aí essa resolução foi de 2012 e na época o ministro era Alexandre de Padilha. Essas aqui são as referências e agora para encerrar o nosso encontro e a nossa aulinha, nós vamos aí para uma bateriazinha de questões para consolidar os conceitos que a gente já viu. Como eu já falei para vocês, esses conceitos, esses assuntos eles são muito cobrados aí, principalmente em algumas provas de grande importância nacional como as provas da EBCF. Isso também cai em prova de prefeitura, cai em outros tipos de órgãos, tá? Então, com base na resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinar a alternativa que não apresenta uma competência dos conselhos de saúde, tá gente? Então, falando sobre essa competência dos conselhos de saúde, eu não falei, não destrichei todas as competências, só que aí por uma questão até de óbvia, né, algumas vocês já sabem e vai ser porque eu comentei na aula de forma direta ou de forma indireta, tá? Então, fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais e fundamentam esse sistema certíssimo, tá? Você não precisaria nem ler porque isso aqui está completamente correto. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS, corretíssimo, definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, tá? Deliberar sobre o seu conteúdo conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços, certíssimo, discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde, certíssimo, tá? Tá tudo certo. A única que está errada é essa, a B, tá? Por que que está errada? Gente, isso aqui é uma questão de nível médio, tá? para a TSB e a mesma prova de TSB da EBC é a mesma prova que vai para a TEC de enfermagem. Então, você tem aí, ó, coordenar votações em âmbito nacional e estadual e municipal para a escolha de ações prioritárias em saúde pública por meio de sufragio universal. Que molesta é sufragio universal? Em algum momento na aula, nas aulas que vocês estão tendo, o professor falou sobre sufragio universal. Não, não falou e a lei também não fala sobre isso. Sufragio universal é uma espécie de plesbicito, é uma espécie de votação que é feita por meio de poupo por todos os representantes da sociedade sem distinções. Então, esse termo sufragio universal era utilizado antigamente, na época da Idade Média, para designar uma decisão em que todas as pessoas poderiam votar. Mas, na verdade, não eram todas. Geralmente, eram sufragios masculinos. Geralmente, os homens aqui podiam votar. isso não se aplica à questão do Conselho de Saúde. Mesmo porque quem vota são os conselheiros que são representativos das esferas dos respectivos das respectivas representações. Usuários, governo, trabalhador de saúde, prestadores de serviços. Ok? Então, essa aqui está absurdamente errada. É tanto que ele colocou um termo que não tem nada a ver com uma viagem grande. Bom, então, aqui, essa está dada. Não é uma questão dessa. Qual é a alternativa correta, gente? Eu vou dar um tempinho aí para vocês me falarem aí. eu acho que é a C. Não, é não. Alguém já falou, já deu um gabarito, letra C. Ele perguntou sobre o Conselho de Saúde, tá? Grifa aí. Está perguntando sobre o Conselho de Saúde. O que é o Conselho de Saúde com base que a gente viu na primeira diretriz? Alguém tem mais algum palpite, gente? O SE ou é a E? Sei lá. O senhor passou a legislação de mouse e slide. Oi? É a E? Gente, qual a alternativa correta? Vamos lá. Alguém falou a E. A E está dizendo que é uma instância colegiada correta, deliberativa correta, da Seguridade Social, não, é do SUS, tá? O conselho é um subsistema da Seguridade Social. O conselho é uma instância colegiária, deliberativa e permanente do que, gente? Do SUS, Sistema Único de Saúde. Só que esse conselho, ele se reúne a cada quatro anos. Hein, gente? Não, foi. Não. Quem é que se reúne a cada quatro anos? São elas? Conferências. Conferências. As conferências, elas se reúnem de quatro em quatro anos. O conselho, ele é permanente. Ele não se reúne a cada quatro anos. E outra coisa, ainda que ele se reunisse, seria unicamente na esfera, no âmbito nacional? Quer dizer que o conselho, ele só se reuniria, só se reuniria na esfera do governo federal, não teria conselho municipal, não teria conselho estadual, é isso? Está errado, tá? Está errado na primeira afirmação, está errado na segunda afirmação, e na terceira afirmação. É uma instância colegiada, deliberativa e permanente, a previdência social nada a ver, tá? A previdência social não tem nada a ver com o conselho. A previdência social tem a ver com a contribuição que a gente dá para aposentos e tudo mais. Aí a previdência social faz parte da Seguridade Social. O conselho é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera do governo. Quem falou a letra C, parabéns, acertou. E agabaritar a questão. Aqui está falando, é um órgão consultivo, não é órgão consultivo, tá? Deliberativo e estímulo de saúde, que se reúne uma única vez a cada dois anos. Minha gente, que viagem é essa? Está erradíssimo. Órgão consultivo do estímulo de saúde, que se reúne a cada dois anos, erradíssimo, tá? Essa questão aqui está, uma questão que o governador colocou para o seu assinatamento. Quem veio para a aula para agabaritar essa questão. Quem fez o dever de casa, né? E aí essa questãozinha aqui, ela fala que conforme a resolução 453, no Conselho Nacional de Saúde, as entidades e movimentos representativos dos usuários nos conselhos de saúde ocuparão... Quanto, gente? Qual é a porcentagem de usuários dentro dos conselhos de saúde? E aí, gente, vamos lá, vocês sabem, vocês acham que podem estar com dúvida, mas vocês sabem porque eu falei o mínimo umas 10 vezes. Os usuários, eles compõem quanto do conselho? Conselho partidário, né? Isso, do conselho de saúde. Qual é a porcentagem de usuários do conselho de saúde? 50%? 50%? 50%? 50%, tá? Com base aí na terceira diretriz que a gente viu, 50%, com base na lei 8.142, 50% do conselho tem que ser representativo de quê? De usuários. Por isso que a composição dos usuários, ela é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, tá? 50% é o quê? Vixi, não sei. Ficou horrível. Usuários. As outras 25% As outras 25% Trabalhadores de saúde, né? Mas poderia vir na frente do governo também. Trabalhadores de saúde, que são trabalhadores do SUS. E os outros 25% para as outras duas representações, que são o quê? Governo e prestadores de serviço. Governos Barra Ou mais Prestadores De serviço na área da saúde, que podem ser privados ou conveniados ao sistema, com ou sem fins lucrativos. Ok? Então essa é a composição. 50% vai ser de usuários. Por isso que a composição dos usuários, ela é paritária em relação aos demais conjuntos. Ok, gente? Tá tudo bem? Tem uma coisa que eu aprendi foi isso aí. O resto Só a misericórdia. Foi? Foi isso aí. O resto Só a misericórdia. As nossas questõezinhas aí que vão cair na nossa provinha são basicamente bem parecidas com o que a gente está vendo durante as aulas. Inclusive, aprenda essas questões das aulas. Porque eu pego questões que eu falo na aula e coloco na prova. Viu? Então essas questões, vamos supor, aqui na prova, é uma questão dessa, tem a cara de cair na prova de vocês. O professor é bista. Sou bista. Então eu já vou falando as coisas aí. Vou sendo bocão e vou falar umas coisas que não dá para falar. Só que o estilo das questões que caem na prova de vocês é o estilo das questões que eu comento em sala de aula. Então eu só cobro de vocês aquilo que eu já explanei com vocês. Que eu já discuti. Que nós já tivemos esse diálogo, tá? Esse debate. E se tiver alguma coisa que eu foco muito, que eu falo muito, anote. Vai cair, tá? Pronto. A conferência de saúde é essa aqui da lei 242, que eu trouxe para meio que revisar a última aula. A conferência de saúde reunir-se-á, ordinariamente, a cada quatro anos, sendo convocada por quem desses que estão aqui? Quem é que convoca as conferências de saúde? Quem pode convocar são o poder executivo, tá? De forma ordinária. Vamos lá, gente. Lembrem da última aula. Vocês precisam revisar a aulinha. Tem lá na aula de 8.12.42. De forma ordinária, de forma convencional. Quem é que convoca a conferência? É o representante do poder executivo. Quem é o representante do poder executivo, professor? Como eu já falei, na respectiva esfera, municipal, prefeito. Estadual, governador. Federal. Alguém está com o microfone ligado, gente. Se puder desligar. Então, vamos supor. Quem é que convoca a conferência estadual de saúde? É fato de dizer. Quem é que convoca a conferência municipal de saúde? É o prefeito. Tanto que na ata de convocação vai ter lá prefeito, prefeito, vanito, não sei o que, não sei o que. Não use as suas atribuições, etc. Convoca. Conferência. Sei lá. Sexta conferência municipal de saúde, etc. Parará, parará, parará. Ok? Geralmente tem algum tema que é discutido. De forma ordinária, né? Então, de forma ordinária, quem convoca? Poder executivo. Só que de forma extraordinária, os conselhos de saúde podem convocar. Se o poder executivo não convoca, de forma ordinária, ou seja, de forma normal, de forma convencional, o conselho de saúde pode convocar de forma extraordinária. Então, como eu já falei para vocês, nós temos aí um cronograma de aulas. A gente vai ter uma aula quarta-feira. Vamos ter uma aula segunda que vem, outra aula na quarta que vem, depois da nossa prova. Isso é um planejamento. Nossas reuniões, todas as reuniões que a gente está tendo agora são reuniões ordinárias. Por quê? Porque existe uma ordem, ok? Quando lembrar de ordinária, você lembra que existe uma ordem. Então, existe uma ordem a ser seguida, um cronograma a ser seguido. Só que no momento que eu disser para vocês assim, pro, pessoal, aluno, nós vamos ter que marcar outra aula. Uma aula no sábado. Essa aula, ela vai ser extraordinária, porque é algo extra. É algo que não estava na ordem, no planejamento que nós havíamos feito. Então, quem é que convoca de forma ordinária as conferências de saúde? O poder executivo, nas suas respectivas esferas. Esferas. Prefeito, governador, presidente. Só que se o governo, o presidente, governador, município disser, eu não vou convocar a conferência, aí o conselho de saúde, no uso da lei, vai lá e, peraí, você não vai convocar não, eu convoco. E aí, o conselho de saúde, convoca de forma extraordinária um conselho, tá? Um conselho de saúde. De forma ordinária, poder executivo. Anote aí, de forma ordinária, convocação da conferência de saúde. De forma ordinária, poder executivo. De forma extraordinária, conselho de saúde. De forma ordinária, poder executivo. De forma extraordinária, conselho de saúde. Ok? Capricha? Vamos lá, para nós, já nos encaminhando para o finalzinho da aula. Então, aqui ele pergunta sobre as representações que podem participar do conselho, com base no que a gente viu aí na terceira diretriz. Então, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais. Tem como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito da atuação do conselho de saúde. Desculpa. Sendo assim, como são contempladas essas representações? Então, aqui, nessas cinco alternativas, tem uma que está na terceira diretriz que a gente leu. Tem uma que está, quatro não estão. Então, movimentos organizados de homens não está na terceira diretriz. O que tem lá é movimentos organizados de mulheres. De acordo com a lei. Essa questão aqui já é um pouco mais capciosa, mas ela ainda é para nível médio, para o nível de vocês. Então, são mulheres, tá? Movimentos organizados de mulheres. Está lá na terceira diretriz da resolução 403. E aí, não fala nem em resolução. Tem algumas questões em que ele vai dizer assim, conforme a resolução 403 de 2012, ele expõe sobre a restituração, o conselho de saúde, parará, parará. Algumas vezes vai ter esse enunciadozinho que você já vai sacar. Ah, esse assunto aqui, essa questão é desse assunto. Só que, às vezes, ele não vai dizer de onde veio a questão e de que assunto ela trata. Então, você tem que ler a questão, você tem que inferir do que ela está se tratando. Porque existem sempre as palavras-chave. Porque ele fala de conselho de saúde. Por mais que ele não fale que é a resolução 453, você já tem que pensar daquilo que fala o conselho de saúde. O que é que fala o conselho de saúde? Basicamente, duas coisas. A lei 8142 e a resolução 453. A resolução 453 só fala de conselho de saúde. E aí, você vai lembrar do que você leu. Comunidade cultural e social também não está na terceira diretriz. Associações de Educação e Saúde também não está na terceira diretriz. Tem a Associação de Defesa do Consumidor, que já é o gabarito, não é a D. Tem a Associação de Defesa, Associação de Moradores, Associação de Pessoas com Patologias, Associação Sindical, um monte de coisa. Mas não tem a Associação de Educação e Saúde. E aí, entidade de prestadores de serviço social também não tem. Tem essa alternativa estar errada. O que é que tem lá na terceira diretriz, gente? A D, Entidade de Defesa do Consumidor, certo? Se você for lá na terceira diretriz, você vai ver lá. Essa questão é um pouco mais capciosa. Só que, como eu já disse, é de ensino médio. Não é nem de nível superior. Então, a questão deve ser da Universidade Federal de Pelotas, que está no Brasil. Pronto. Essa questãozinha aqui, já essa é a penúltima questão. Essa questão aqui foi da CESP. CESP, CEPRASP, né? Que é uma das bancas mais difíceis do país. É considerada uma das mais difíceis. A CESP é que faz muito concurso para a federação, concurso para juiz federal, procurador federal, procurador da república. Quem vai fazer agora o concurso do Departamento Penitenciário Nacional é a CESP. É a banca da Universidade de Brasília. Então, esses concursos de grande proeminência, com carreira de Estado, todos eles geralmente são feitos pela CESP. Aí teve um ano que quem fez o concurso da BCER foi a CESP. E aí a CESP não é que não são questões de múltipla escolha. Porque você tem ABCDE, ou ABCDE, ou ABCD, enfim, para você marcar. Ele não tem questão de múltipla escolha. São mais de 100 itens em que eles vão dar o número das assertivas. E aí você vai julgar se essas assertivas são verdadeiras, se elas são falsas, tá? Se elas estão certas ou se elas estão erradas. Você lê a assertiva e você vai dizer se ela está certa ou se ela está errada. E essa prova é uma prova difícil, por quê? Porque se você erra uma questão, você anula uma ou duas questões das questões que você já acertou. Então, se você acertar 40% da prova, você não vai acertar. Vai ficar com uma comparação muito baixa. Porque os 60% que você errou vão anular os 40% que você acertou. Então, são provas que querem uma dedicação mais aprofundada. Mas vocês têm competência para isso. Então, essa questãozinha eu trouxe de propósito, essa questão da SESP, para vocês verem que é possível sim você gabaritar uma prova de um nível tão elevado como esse, tá? Então, eles dão as assertivas se você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. A assertiva 29 fala a respeito do controle social no SUS, ou seja, a respeito da participação popular e das conferências e dos conselhos de saúde. Então, ele já pergunta sobre conferência e conselho de saúde. Você já tem que rememorar na sua mente aquilo que você já leu, que você já estudou sobre isso. Então, as instâncias colagiadas devem ser instituídas em cada esfera de um nível. Quem são as duas instâncias colagiadas de controle social do SUS? São as conferências e os conselhos de saúde, tá? Então, ele fala que as instâncias colagiadas, ele não diz quais são. Ele está dizendo as instâncias colagiadas. Você já tem que saber quais são as duas instâncias colagiadas. Conselho e conferência. Beleza. Devem ser instituídas em cada esfera do governo. Sim. Você vai ter conferência e conselho na esfera federal, municipal e estadual. Então, essa está correta. Ela é verdadeira. Tá certo? Em razão do princípio da paridade, farão parte dos conselhos de saúde representantes do Ministério Público e membros eleitos de poder executivo. Pode participar, gente? Quem é do Ministério Público pode participar do conselho? Pode não. Pode não, né? Porque quem é do Judiciário não pode participar, nem do Legislativo. Ok? O Poder Executivo até pode, por quê? Porque o governo pode participar. Então, essa aqui está errada. Errada. Falsa. Ok? Todos entendem por quê, né? Porque o Ministério Público representando o Poder Judiciário e o Legislativo não podem. Tudo bem? Estão acompanhando aí? As conferências de saúde ocorrerão a cada quatro anos. Podemos ser convocadas extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Isso está certo ou está errado? Eu acabei de falar na questão anterior. Bora, gente. Fala aí. Vocês sabem. O aumento de errar é aqui. Na prova é que não pode errar. Então, vamos lá. Vamos, estou esperando o gabarito aí. Está certo. Eu também acho. Vocês acham que está certo? Muito bem. Está certo. É verdadeira. É verdadeira. Tem alguma coisa errada aqui? Nada está errado. O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro anos? Sim. Quem é que convoca de forma ordinária? Quatro anos. Está certo, sim. Está certo. Poder Executivo. Está certíssimo. Alguém falou aí. Quem é que convoca de forma ordinária a conferência? Poder Executivo. E de forma extraordinária? Conselho de Saúde. Perfeito. Está certíssimo aí. Vocês sacaram e aprenderam isso. Parabéns aí. Então, vocês veem que é uma prova difícil, mas que não é inacessível. Quando você se dedica e você estuda, você consegue. Então, vamos lá. Essa última questãozinha para a gente fechar também foi da EBC. A banca foi a OCP. Essa questão fala da renovação. Então, você vai lá e já lê a questão. Assinal alternativo que apresenta o corretamento percentual recomendado na resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde para renovação. Então, marca a palavra-chave. Pega a caneta, a bendita caneta que as pessoas tiveram de usar e grife os termos, palavras-chave, expressões que vão fazer você lembrar daquela ideia, daquele conceito. Então, aqui ele fala de renovação. Ele não fala de composição. Se falasse de composição, de representação, aí você já poderia pensar assim. De representatividade, de composição das representações. Se falasse de composição, você já pensaria naquela coisa. Paritária, 50% dos usuários, 25% trabalhadores de saúde, os outros 25% governo e prestadores de serviço. Só que aqui a gente está falando de renovação. Aí, lembra que eu frisei isso bastante. Ele pergunta qual é o percentual de renovação a cada eleição das entidades representativas dos segmentos, que são o quê? Usuários, trabalhadores, prestadores de saúde, de serviço. Qual é o percentual de renovação, gente? Eu acho que é a C, né? 30%, eu acho que é a C. 30%, é. Certíssimo, tá? É a C. 30% dos usuários tem que haver essa renovação. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vou tirar a minha outra fotinha aqui para registrar. Se vocês têm alguma dúvida. Algumas pessoas estão bastante... Estão bastante... Estão craques, né? Parabéns aí para o pessoal. Vocês vão colher bons frutos do esforço que vocês estão fazendo. Todo o conhecimento ninguém quer de vocês. E não existe forma melhor de ascender socialmente que não seja através do seu conhecimento e do seu saber. Então, construa um conhecimento e ninguém vai tirar isso da vida de vocês nem de vocês. Vocês podem roubar tudo, mas seu saber não. Então, gente, esclarecendo a questão da atividade que haviam me perguntado, a atividade do artigo e dos artigos, né? Que eu tinha falado ali em 2018. Só um minutinho aqui, só um minuto. Fiquem aí. Eu vou explicar a atividade. Fica aqui ou lá no grupo. Eu posso falar por aqui. Estão todos aqui, então... Mas será que ainda tem alguém ainda que não está me ouvindo? Será que ainda tem... Deixa eu perguntar aqui. Alguém ainda não me ouve? Ana Amália, parece que ela só vê, não consegue escutar, não. O áudio não sai, não. Entendi. Ó, gente, então essa aulinha que a gente teve hoje é uma aula que vocês viram. Ela é bem importante, tá? Como eu já disse pra vocês, não acumulem conteúdo. Se vocês deixarem pra última hora, vocês vão embular tudo. E aí vocês não vão ter um resultado bom na avaliação, tá? A gente tá estudando lei em cima de lei. Desde que a gente começou a disciplina, a gente vai ter mais três aulas. Nós vamos ter a aula da política relacionada à educação básica, do decreto 508 e uma revisão final. Nessa revisão final, eu vou pegar aquele estudo dirigido que eu dei pra vocês e vou distinchar ele. A gente vai comentar lá. Então, não deixem pra estudar tudo à última hora. A aula dada é aula estudada. Mesmo porque vocês... Professor, não tem... Professor, não tem nenhum... Não tem nenhum professor no YouTube que o senhor possa indicar pra gente, não? Que desse... Tem professores excelentes. Inclusive, uma dessas professoras é autora do livro que eu utilizo como referência pras aulas, Natália de Souza, tá? Eu posso postar lá no Google Sala de Aula, tá gente? Eu vou colocar lá o nome pra vocês pesquisarem. Ela é autora desse livro aqui, que é o livro que a gente utiliza como uma das referências principais pra confecção das aulas. E tem outros professores, o professor Romulo Passos, o professor Natália de Souza, que fazem um excelente trabalho. Natália de Souza é muito, muito boa, aquilo que ela faz. Vocês vão encontrar boas videoaulas aí no YouTube. Inclusive, eu falei com o Derússola, antigamente a gente disponibilizava essa Xerox. Só que a Xerox não ficava numa qualidade boa. A Derússola, ela tá tentando comprar esse livro de forma digital, em PDF, pra gente disponibilizar pra vocês, tá? Eu acho que tem pessoas que ainda não me ouvem. A apostilha faz tanta falta na hora dessa. Mas se vocês seguirem os slides, eu deixo os slides bem autoexplicativos. Verdade, Patrícia. Pode, pode perguntar pra uma pessoa do TSB. Eu sempre deixo os slides muito explicativos, porque eu imagino que ele deve ser usado como padrão do estilo, tá? Então, é... Mas porque na apostila você ia falando e a gente ia marcando, ia grifando, é mais fácil. Porque como você fala rápido, não dá tempo pra gente escrever tudo que você fala, entendeu? Sim, tem... Então... Obrigado.